Música Muito bom dia, começa mais um Pó de Doutor aqui no SBT e o nosso convidado é o Júlio Botura, presidente da APAI de Catanduva. Ô Júlio, é uma grande satisfação, uma honra para a gente receber você aí que faz esse trabalho tão bonito à frente da APAI de Catanduva. Muito bom dia, Júlio. Bom dia, bom dia a todos, bom dia para vocês. É um prazer estar com vocês aqui, acho que vocês deram uma abertura para a gente, para a gente divulgar a APAI de Catanduva, para mostrar o que nós fazemos lá. E aí, no momento importante, porque nós estamos às vésperas, a APAI de Catanduva promove amanhã, dia 12 de novembro, o leilão da APAI. O leilão da APAI. É o leilão de gado, mas não só de gado, nós temos várias prendas para ser leiloada amanhã. E vai ser onde o leilão? De gado é meio complicado, como é que você vai levar esse gado lá para a APAI? Vai ser no recinto de exposições. No recinto de exposições. A prefeitura cedeu para a gente, é nosso parceiro, a prefeitura. Júlio Zancaner, é esse o nome? É Júlio César Botura, o meu. Não, sim, o recinto. É João Zancaner. João Zancaner. Isso, é aberto a todos, de graça, ninguém paga nada para entrar. Vai ter vários divertimentos lá para as crianças. Vai ter, como é que fala, praça de alimentação. Além do leilão, que agrada, porque o leilão de gado agrada a classe masculina e também a feminina. A feminina também, é. Porque a mulherada gosta do leilão. E levar a família, queremos que as famílias vão, para levar os filhos, que vai ter brinquedos para as crianças. E ainda tem essa parte de distração das crianças aí. Tem, vou colocar também. Quer dizer, dá para o papai e a mamãe ficarem lá vendo o leilão. Sim, e a criança brincando. E vai ter comes e bebes, como é que vai ser? Isso, vai ter churrasco, vai ter, como é, fast truck, como é que fala? É. Food truck. Food truck, isso, vai ter isso aí. Ah, tá. Isso aí a pessoa tem que comprar. Tem que comprar, isso aí vai ter que comprar. E tem muita cabeça de gado para ser leiloada lá? Então, nós vamos ter em torno de 65 cabeças. E a verba é destinada para a pai? Para a pai. Então, nós recebemos muitas doações. Nós temos 40 e poucas cabeças que recebemos doação de leilões da região, sabe? Muitos produtores rurais arrematam a cabeça e doam a pai. A pai recebe doações. Então, a gente recebe doações de produtores de gado, empresários também, que fazem doação. E essa festa, esse leilão, vamos chamar essa festa que a pai promove para poder angariar recursos, já tem todos os anos, Botura? Vai ser a 24ª. Ah, essa é a 24ª edição? 24 de... E é movimentado? Porque eu nunca fui. É movimentado. Teve essa parte, quando teve a pandemia, foi online, né? Aí nós voltamos o ano passado. Voltamos o ano passado e agora vai ser melhor ainda que o ano passado. Nós tínhamos meio... Estava meio devagar, sabe? Mas esse ano vai ser bem feito mesmo. Doutor, a pai de Catanduva tem quantos anos? Passa, acho que é 68 anos, parece que é. Desde 64. Acho que dá 58. 58, é. 58 anos. E você está na presidência? Eu entrei em janeiro, que eu fui eleito presidência de janeiro, mas eu era vice-presidente antes. Sempre eu participei, sempre assim, faz uns 20 anos que eu participo na diretoria. Ah, você tem há 20 anos lá na página. É, como assim, conselheiro, como, sabe, fazer parte, mas não da diretoria mesmo. Aí o ano passado eu fui eleito vice-presidente. Aí o pessoal que estava lá na... E essa presidência é quanto tempo? Dois anos? Não, três anos. Três anos. Com opção de mais três. Ah, pode se reeleger. É, se não aparecer nenhum candidato para concorrer, eu vou ficar mais três anos. Então, vou ficar seis anos lá. Ah, entendi. E como é que é esse trabalho? É muito gratificante, Júlio? É, eu no começo, eu estava meio preocupado, meio assustado. Nós temos 435 crianças assistidas. Aí eu ia te perguntar, quantas crianças? 435 crianças assistidas lá e 110 funcionários. Então, é uma empresa. É uma empresa, é uma empresa. Então, você fica assustado, você fica com medo de, sabe, vai dar conta de administrar tudo isso, né? Então, eu estou dando conta, estou apaixonado pela PAI. Estou amando, vou duas vezes por dia lá. Ah, é? Eu vou lá, na parte da manhã eu saio, vou visitar, eu vou nas classes, sabe, para ver os alunos. Vou no refeitório para ver como é que está tudo bem, sabe? Eu vou no exploração precoce, ver as crianças pequenininhas lá, sabe? Então, sabe o que entrou no meu coração? Faz parte da minha vida, pai, hoje. Agora, eu vou te fazer uma pergunta, assim, bem pessoal. Você é pai? Sou pai. E você tem, assim, algum filho que está na PAI? Algum neto? Não, não. Eu tenho um filho. Porque, geralmente, as pessoas que se envolvem muito com isso, pelo menos 90% das que eu converso, é porque tem ali o envolvimento de uma criança que necessita desse problema. Eu não tenho um filho só saudável, bom, e três netos também, perfeitos. Quer dizer, o seu desejo não é porque você teve um estímulo pessoal da sua família, alguma coisa assim que aconteceu na sua vida, que te levou para lá. Você foi presidente, está na PAI, porque gosta de coração, independente da necessidade. Entendeu? Se tudo aconteceu, eu era vice-presidente, aí ele tinha que... O presidente que estava atual lá, o Nelson Bassanetti, ele já deu seis anos dele. Então, precisava sair. Então, ele falou, só você vai ser o presidente da PAI. Aí você... Mas antes de você ser o presidente, Botura, você foi vice, você foi conselheiro. Mas eu não participava das, vamos supor assim, não era responsável pela PAI. Pela causa, independente da necessidade. Mas não era responsável do que estava acontecendo. Foi de um evento pessoal, não é? Aí começaram a me levar, sabe? Isso é bacana, eu gostei desse lado, de ver que você está à frente desse trabalho da PAI, já há 20 anos lá, como conselheiro, e sem ter um evento pessoal que te levasse para isso. Não, aí que isso aí aconteceu, me falaram que você vai ser presidente da PAI. Eu falei, não, não é assim, eu tenho minhas coisas, eu tenho propriedade, eu tenho que tomar conta das minhas coisas. Meu filho me ajuda, mas eu tenho minhas coisas. Aí começaram a me levar, me levaram na Federação das APAIs. Sabe quando vai te lapidando, vai lapidando? Aí teve uma reunião na Federação das APAIs e me levaram para lá. Aí estava na Federação, a presidenta da Federação chegou, falou para mim assim, a Vera, falou, Júlio, você vai ser o presidente da PAI de Catanduva. Eu falei, não, não vou não, você vai ser o presidente da PAI de Catanduva. Você não puxou minha ficha para saber quem é isso? Eu já puxei, eu sei como é a sua ficha, a sua ficha é limpa, está tudo certinho, você vai ser o presidente. Aí eu falei, preciso conversar com a minha família, não é assim, aí eu conversei com a minha família, conversei com o meu filho, com a minha esposa, com a minha nora. Eles adoraram a ideia, te apoiaram? Pode ir, apoia, pode fazer, pode entrar, que nós apoiamos você. Aí eu entrei. Que bacana, quero te dar os parabéns. E estou adorando, estou adorando. Independente daquilo que a gente ainda vai saber da importância da PAI, porque a PAI de Catanduva, Júlio, não atende só a Catanduva, não é? Não, a Catanduva são 17 cidades. 17 cidades que estão ali. E você falou o número de crianças, 400? 435 crianças assistidas, que nós temos, vai um período de manhã da manhã. Tem criança que vai de manhã e à tarde para uma escola normal. Vai de manhã na PAI e à tarde na escola normal. E tem criança que vai ser só assistida lá, que vai consultar com os médicos, com os fisioterapeutas, com os psicólogos. Entendi. Mas é com as 135 crianças assistidas. Ô, Júlio, e assim, para quem não conhece, eu acho até que as pessoas deveriam fazer uma visita à PAI, participar mais. Eu convido você para ir lá tomar um café com a gente, você vai gostar. Eu faço questão de conhecer, sim. Eu faço questão de conhecer porque a gente vê ali um trabalho bonito e muito necessário e muito gratificante para quem necessita, porque eu já visitei a PAI aqui de São José do Rio Preto, que eu acho que faz parte da... Faz parte. Inclusive, vou te falar, nós temos um conselho das APAIs. Ah, sim. É o conselho que chama o Conselho das Águas aqui, que cada região tem um conselho. Eu, inclusive, sou o presidente desse Conselho das Águas, que é por causa das águas de Ibirá, né? Conselho das Águas. São 16 APAIs. Inclusive, Rio Preto, eu sou o presidente do Conselho de Rio Preto, Bebedouro, Olímpia, Zé Bonifácio, Mirassol. Eu sou o presidente desse conselho. que eu presto, dou informações para a federação sobre as APAIs que tem na região. Entendi. Agora, diz uma coisa. A PAI tem uma situação que não é qualquer criança que vai para lá. Tem uma idade para ir, né? Assim, da maioria... Criança com um ano, dois anos, não tem essa assistência da PAI. Normalmente, a PAI assiste crianças acima de cinco anos. Acima de cinco anos. Até 30 anos. Até 30? E depois dos 30? Depois dos 30, vai para casa. Só que nós temos um diferencial lá. Nós temos as crianças acima de 30 anos. Lá que se diz em Catanduva. Em Catanduva. Na PAI de Catanduva. Na PAI de Catanduva. São poucos no estado de São Paulo que tem isso. Esse diferencial, que seria qual o diferencial? O diferencial é cuidar dessas crianças acima de 30 anos. Nós temos uma criança lá de 67 anos. Ah, é? Antigamente, o Dow... Mas o Dow consegue viver 67 anos. Então, ele está vivendo. É carinho que você dá para ele. Mas não vivia, né? Não vivia. O Dow vivia menos. Menos. É só que você sabe que é o carinho que eles recebem na PAI. 67 anos, eu acho que eu nunca vi esse caso. Também não. Nós temos casos lá. E você tem lá na PAI de Catanduva uma criança de 67 anos? Acima de 30 anos. São 63 acima de 30 anos. Tem 63. 63. Acima de 30 anos. Tem pessoas lá. No CDIF chama. Mas aí fica numa ala separada? Fica numa ala assim, num pavimento? É uma área que nós recebemos de incomodato do DR. Ah, tá. É o vizinho da PAI. Vizinho da PAI. Isso. O DR cedeu para a gente lá. Tem essas crianças. Você vai... São 63. Só que uma parte no período da manhã e uma parte no período da tarde. Metade, metade. Mas isso é uma coisa a ser estudada, né, Júlio? Porque você vê, eu tenho conhecimento de que quem tem a síndrome de Down não tem uma vida tão longa. Aí eu vejo você dando uma assistência lá na PAI de Catanduva e você ter crianças a 63 Downs, acima de 30 anos e ainda um com 67 anos de idade e aí você deu a receita que é o carinho. Lógico, a atenção que dão lá na PAI. Nós tratamos como pessoa normal. Entendeu? Além disso aí, nós temos a estimulação precoce. O que é a estimulação precoce? São crianças que já nascem com algum problema, ou nascem prematuras, ou nascem com algum problema, o próprio hospital já encaminha para a PAI. Mas não é só com 5 anos? Não, mas nós temos lá a estimulação precoce. É uma coisa diferente também. São poucas a PAIs que tem no estado de São Paulo. Estimulação precoce. A criança entra com 0 anos e com 4 anos e 10 meses vai estar na PAI normal. Com 0 anos já pode ir na PAI de Catanduva? Já vai. Então quer dizer que não tem limite de idade. A estimulação precoce seria a criança de 0 a 5 anos. Isso. Aí depois de 5 anos entra na escola normal. Na escola normal. De 5 até 30 anos. Aí acima dos 30 anos você também na PAI de Catanduva tem... Olha que interessante. É uma coisa que eu não sabia que a PAI desenvolvia esse trabalho. E há muito tempo faz isso? Ah, faz uns 15 anos já. Eu não tinha essa informação. Outra coisa, o único problema é que tem fila de espera. Eu mando, mas eu tenho que... Sabe? Nós não temos... A capacidade. A capacidade. A opção. Por isso a opção de recursos. Daí a necessidade desse. Isso. Então eu vou tomar aqui... Você vai fazer o convite, mas eu vou tomar a liberdade aqui de convidar você que está nos assistindo, a participar amanhã. Que horas vai ser amanhã? Começa a partir das 11 horas o leilão. A partir das 11 horas da manhã. É aberto ao público de graça. No recinto de exposições lá no João Zancaner. Em Catanduva. A participar vai ter o leilão de gado. Isso. Vai ter mais de 60 cabeças de gado para você arrematar. E outras prendas também. Que é o violão do Jean Giovanni. Ah, vai ter o violão do Jean Giovanni. Puxa vida. E outra coisa, é grátis. Você não paga nada para entrar. Não paga nada para entrar. É para se divertir, para passear. Júlio, antes da gente falar desse leilão, dessas coisas todas aí, que eu quero voltar a falar nisso, que a gente já fez o convite, me fala o seguinte. A rotina da pai de Catanduva. Por exemplo, as crianças estão lá, você tem a estimulação precoce de 0 a 5 anos, você tem as crianças normais da escola de 5 a 30 e essa outra ala, essa outra divisão, que é acima de 30 anos. A gente já entendeu bem. Mas qual que é a rotina do dia a dia lá? É de segunda a sexta? De segunda a sexta. As aulas de segunda a sexta? A rotina é o seguinte, as crianças chegam às 7 horas da manhã, às 7h30, eu chego as crianças. Os ônibus. Os ônibus e vã. Tem família que leva vã, tem família que leva nos carros próprios. Aí chegam, elas vão tomar café da manhã. Nós falamos que era 435, mas são dois períodos. Então, de manhã são 200 e poucas crianças e à tarde 200 e poucas. Ah, tá. Então, de manhã chegam, 200 e poucas crianças vão tomar café da manhã, junto com os professores, os funcionários. O café da manhã é servido lá. Lá na PAI, tem o refeitório nosso lá. E é feito lá, tudo feito lá. Pelos funcionários. Isso. São 110 funcionários. Aí, tomaram o café, eles vão para a sala de aula, vão fazer os que têm que fazer as tarefas deles. Os professores, cada professor tem sua turma. Aí, depois, às 11h, 11h30, serve o almoço para eles. Ah, serve o almoço. Quando eles vão para casa, já vão com o almoço. Já vão com o almoço. Já vão almoçados. E os professores, tem as crianças que almoçam sozinhas. Os professores também se alimentam lá. Se alimentam lá também. Então, eles almoçam e aí ficam esperando o sinal para sair, para botar nos ônibus, para ir para casa. Nesse período... Almoça, dá um tempinho. Dá um tempinho, dá uma relaxada e vai para casa. Aí, chega o... Tem intervalo também na aula? Tem? Não, não. Recreio, não tem? Não tem, porque é tudo... Não tem intervalo. Não tem, né? Não tem. Aí, a meio-dia, chegam as crianças no período da tarde. Já vai para o refeitório almoçar. Ah, e essas crianças vão embora, tipo umas 11h30? 11h30, já vem... Está saindo. Está saindo. O ônibus que vem da região já traz a criança no período da tarde e leva do período da manhã, que ele vem da região toda. Ah, e que eles se encontram ali. Eles se encontram, porque as crianças... O ônibus que traz, leva depois. É, então, ele já traz a criança de manhã e depois vai buscar a criança para vir à tarde e já leva, que tem que ir embora de manhã. Então, eles se encontram. Se encontram. Aí, elas chegam ao meio-dia, vai para o refeitório, já almoça. Ah, já chega para almoçar. Para almoçar, já vai almoçar. Aí, vai para fazer as tarefas delas, tem criança que tem parte de esporte, tem parte que aprender... Nossa, mas é uma despesa, hein? É grande. Porque são 110 funcionários, mais 450 crianças. Então, depois, à tarde, às quatro, quatro e meia, tem o lanche da tarde para eles ir embora para casa. Ah, antes de ir embora, tomam o lanche. Embora, tomam o lanche. E as crianças com mais eficiência, as professores, as cuidadoras dão banho, trocam fralda. Tem as cadeirantes que têm que dar banho, trocar fralda. E tem aqueles que não conseguem se alimentar sozinhos. Não, tem as crianças que têm que ser... Tem nutricionistas que fazem papinha para as crianças e dão na boca. Olha, é perfeito, vai conhecer. Sabe quando nós gastamos? Mas, assim, além de eu ter recebido esse convite, outras pessoas estão convidadas. Quem quiser conhecer, pode ir lá conhecer, nós temos o ambiente para levar. E qual que é o endereço? Onde fica a PAI lá em Católico? É no Arpachá. É atrás do Hospital São Domingos, é fácil. Atrás do Hospital São Domingos? Isso, na Avenida Donor Pachá. Certo. E sabe quando nós gastamos por ano lá? Cinco milhões de reais. E tem verba para isso? Tem verba do Estado, uma parte do Estado, uma parte das prefeituras e uma parte nós temos que correr atrás para fechar a conta. E a população colabora? Colabora, entendeu? É muito dinheiro, são 400 mil reais por mês. Ah, eu imagino, porque você alimentar... 110 funcionários, aí você vê. E mais o tanto das crianças. E é certinho, não tem problema. Não. E a comida é boa? Boa, muito boa. É? Tem criança que serve sozinha. De vez em quando eu almoço lá. Ah, é? Eu participo, eu vou na sala de aula, sento com as crianças. Umas ficam assustadas, outras ficam assim, saem contentes, querem tirar fotografia comigo, sabe? Posso contar um caso que aconteceu lá? Pode. Chegou um menino, ele chegou para mim, ô, presidente, eu queria conhecer a sala do presidente. Acha? Falei, perfeitamente, vem comigo. Aí eu cheguei, abri a porta, ele entrou, ele olhou, olhou para cima assim, falei, senta na minha mesa lá. Posso? Senta lá, ele sentou na mesa, ficou olhando assim, aí ele bateu no mesmo dia e vou ser presidente da pai. Isso é perfeitamente, hoje em dia você vai ser presidente da pai. Que bacana. É gostoso isso, né? Agora, diz uma coisa, mais uma curiosidade. Síndrome de Down e o autismo? É separado, são alas separadas lá. Você tem também, você recebe criança autista lá? Tem 42 crianças autistas lá. Mas eles não ficam na mesma classe? Não, 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 é tudo separado, autismo separado. E tem filha de espera, nós estamos com mais de 40 esperando para entrar na pai, não tem vaga. E você tem um projeto para a construção de um prédio para poder receber mais crianças autistas? Ô, Tedesco, eu estou com um projeto aprovado, aprovado em todos os órgãos, da Educreia, Prefeitura, Departamento de Água, Bombeiro. Só falta o dinheiro. Só falta o dinheiro. A área nós temos, nós temos uma área de 5 mil metros que pertence à pai, né? Então, está tudo pronto, só não tem o dinheiro. E qual que é o investimento necessário que você tem nesse projeto? Vai ser em torno de 3 milhões e meio. 3 milhões. E acha que nesse evento aí consegue arrecadar isso? Não, nesse evento eu consigo arrecadar aqui, de 300 e 400 mil reais. Quer dizer, é o evento que vai ajudar no mês. Só que eu não posso começar a construir com pouco dinheiro, porque você faz a fundação. Não, não pode. E depois para. Construção sem dinheiro é jogar dinheiro fora. E outra coisa importantíssima, não adianta você construir o prédio, ficar pronto o prédio, você não tem gente para trabalhar. Então, nós temos que já começar a construir o prédio, começar a treinar. Porque a falta fisioterapeuta, a falta fonoaudiólogo, está faltando... Ah, isso que eu ia te perguntar. Falta. E você só não tem professor lá na pai, né? Você tem... Tem professores. Professores, mas além dos professores, você tem psicólogo. Psicólogo, fonoaudiólogo, tem como é que chama... Fonoaudiólogo. Tem uma médica neurologista. Nutricionista. Nutricionista, psiquiatra. Psiquiatra. Como é que fala... É o que a gente chama de equipe... Físio, tem outro nome, Físio Alguma Coisa também. Fisioterapeuta tem? Fisioterapeuta tem várias. Tem várias. Mas tem um fisioterapeuta com um nome diferente. Físio Alguma Coisa, não lembro agora. Fisiatra. Não. Não, não é? Tem, como é que fala? Tem professor de música, sabe também? Ah, você tem professor de música. Tem professor de educação física. Nós temos time de futebol ali com as crianças. Ah, é? Eles jogam bola? Tem atividade física? Tem atividade física também. E a federação, como é que fala, organiza a Olimpíada das APAES do Estado de São Paulo toda. Ah, que bom. A última foi em Caraguatatuba, ano passado. E aí as crianças viajaram para lá. Um de ônibus, vamos com os professores, já vai, a equipe certinha, tudo. Já tem os jogadores de futebol, tem... Futebol, futebol, o que que tem? Natação. Natação. O que que participa lá? As modalidades. Futebol, natação. Vôlei? Vôlei. É, que é uma corrida, né? Rapaz, é um trabalho... E nós temos também uma coisa que nós temos lá, bonito lá também, a piscina térmica para as crianças, essas precoces. Ah, essas de zero a cinco anos. Isso, é. Piscina aquecida. Piscina aquecida. Agora, diz uma coisa. Eu costumo, nessas entrevistas, ô Júlio, é que são de cunho social. De gostar, eu gosto de divulgar um número de telefone para quem quiser doar. Porque, veja bem, às vezes a pessoa está em casa nos assistindo agora, Júlio, e tem vontade de participar, mas o tempo, a correria do dia a dia não permite. Mas quem não tem esse tempo pode participar colaborando. Sim, pode participar. E eu vou pedir para colocar, então, com a sua autorização, um WhatsApp, quem quiser fazer uma doação para a PAI de Catanduva, é o WhatsApp 17992002504. Então, eu vou repetir, 17992002504. E você faz a sua doação. E tem mais uma outra coisa que eu preciso falar aqui, Júlio, que eu estou sabendo que a minha diretora aqui me comunicou, que vai ter amanhã uma camisa do Palmeiras. Sim, com a assinatura dos 22 jogadores. Sim, e essa camisa vai ser o quê? Vai ser leiloada. Vai para o leilão. Vai para o leilão. Com a assinatura do... De 22 jogadores. De 22 jogadores. Então, você que é palmeirense como eu, vamos lá arrematar, nós vamos obrigar a essa arrematação dessa camisa aí, com 22, a assinatura dos 22 jogadores. E é o time da virada, né? Porque 4x3 do Botafogo, é o time da virada. É isso aí. E aí, se é palmeirense também ou não, Júlio? Não precisa falar, não. É do palmeirense. Eu sou palmeirense, meu pai era fanático. Ah, seu pai era fanático. Fanático, meu pai era palmeirense fanático. Eu sou por causa dele também, né? E aí vai ter, então vai ter essa camisa do Palmeiras, que vai ser leiloada. Então, você não depende de sorte, é só comprar. Mas eu, sinceramente, não vou arrematar a camisa, não. Eu vou deixar para você arrematar. Deixa para mim. É, mas tem gente mais poderosa aí que vai lá. É, vai ser difícil. Eu vou passar a vontade lá, mas vou tentar. Pelo menos eu vou dar lance. Certo. Ô, Júlio, além do leilão de gado, vai ter a camisa do Palmeiras. O que mais? O violão do Jean Giovanni, que era para leiloado no passado, não deu tempo. Então, vai ser leiloado o violão do Jean Giovanni. Tem o Ramones, que eu ganhei lá da Salamanca. Ramones, da Salamanca. Mas só que eu não sei se... Então, eu acho que é melhor a gente fazer uma rifa dele do que leiloado. Mas vai ter o Ramones da Salamanca. Isso. O que mais? Vai ter a rifa dos carros, não? Isso. Vai ser o Mobi. Uma parte até tem que falar... E aí, quem quiser comprar a rifa, pode ligar nesse WhatsApp aí para comprar a rifa. Pode. A mesma rifa, a pessoa compra, vai participar para ganhar um Mobi, zero quilômetro, uma moto, uma moto zero quilômetro e uma bike. E eu tenho que divulgar que a Fiat doou parte do Mobi. A Fiat, que você fala, é a concessionária ou... A concessionária Lívia. A Lívia. A Lívia. A Lívia. A Lívia. A moto Honda, de Honda, doou também uma parte da moto. A Lívia aqui também tem a Chevrolet, a Camila, a Camila Santos. Aqui tem a JS Marela. Inclusive, foi a Camila que negocia com a Camila. A Camila fantástica. Fizemos faculdade junto. Então, a Camila, gente finíssima. Sim. E a bike foi da Sempre Bike, todo ano ele doou uma bike para a gente. Como é que chama? Sempre Bike. Sempre Bike. E a moto? A moto do Moto Honda. Moto Honda. Da família Rojas, é. Também de Catanduva. Catanduva também. Então, quero agradecer em nome da APAI, de Catanduva, a todas essas pessoas, as empresas que fizeram doação. E a gente fala aqui abertamente quem doou, porque eu penso que esse bom coração tem que ser... Eu posso falar, fora os empresários que doaram também. Tem muitos empresários. Tem muitos empresários que doaram dinheiro, sabe, para a APAI. Muitos empresários. Então, e agradecemos também a todos os empresários, porque aí a lista é grande e não tem jeito de falar. Não, não tem jeito, até é grande a lista. E se você quiser fazer uma doação ainda, dá tempo, agora de manhã, porque nós somos hoje sábado de manhã, dá tempo de fazer a doação para ir para o leilão lá. Isso, dá. Pode ser o que for da empresa. Pode ser. Uma cesta básica, ou uma cesta básica, não sei, uma... Outro dia tem uma moça que falou que vai doar para a APAI uma cesta de produtos de beleza, sabe? Então, é... Você está pronto para receber. Dá tempo de receber e dá tempo de falar lá que a empresa tal está fazendo a doação, enfim, é isso. Agora é o seguinte, também essas doações, vamos deixar uma coisa bem clara, não precisa ser só amanhã na correria. Pode fazer com calma durante todo o ano e saber que o ano que vem tem a 25ª edição, que essa é a 24ª. O TDS, nós recebemos doação o ano todo lá. O ano todo, né? Tem proprietário, fazendeiro que manda leite para a gente, 100 litros de leite, 200 litros de leite para a gente. Que beleza, rapaz, mas o brasileiro... Assim, ele congela o leite na propriedade dele, leva o leite congelado, já chega lá na APAI para a gente ter congelado. Força de 100 litros, leva de cada vez para não ter onde guardar também, né? O brasileiro é muito bom de coração e vou dizer uma coisa, quando você faz essa doação diretamente para a instituição, que faz um trabalho lindo, um trabalho maravilhoso, que é como as APAI de todo o Brasil, com destaque para a APAI de Catanduva, porque está aqui o nosso presidente, eu quero dizer o seguinte, dizer que é fantástico esse trabalho. Júlio, você está de parabéns. Obrigado. Desejo a você, à frente da presidência da APAI de Catanduva, todo o sucesso do mundo, e dizer que você tem aberto o espaço aqui no Pódio Doutor para trazer novidades, para trazer eventos, e você tem um minutinho para se despedir do nosso público aí. Ô, Tendê, eu quero agradecer você, agradecer o Barreto, agradecer o SBT pela abertura que deu para a gente, de mostrar o que é a APAI, agradecer todo o pessoal que patrocinou a gente nessa empreitada, nesse leilão, e agradecer a todos, desde o pequenininho até o grande que ajudou, e que isso dá força para a gente, sabe? A gente, como é que fala, a gente fica estimulado cada vez a fazer melhor para a APAI. Eu agradeço a você, agradeço a todos pela atenção que vocês me deram aqui. Está certo, Júlio Botura, presidente da APAI, dizer o seguinte, a ajuda, ela é proporcional à sua capacidade de ajudar. Às vezes, uma pequena ajuda, proporcionalmente, representa mais do que uma grande ajuda. Você que nos assistiu, vá na APAI amanhã, vá lá, participe desse leilão, participe das prendas, e seja um colaborador da APAI de Catanduva. Um grande abraço a todos, que Deus nos abençoe, e até sábado que vem. Obrigado. Obrigado.